Olá pessoal, alunos, alunos. Hoje nós iremos falar sobre fascismo. E para falar sobre fascismo eu comecei com uma música, que é uma música chamada Grândola Vila Morena, que combateu um regime fascista em Portugal, em 1974, lutando contra um ditador fascista chamado Salazar. Então, para explicar o que é fascismo, hoje eu quero utilizar um exemplo bem fácil. Então vamos lá. As pessoas falam muito mais sobre socialismo, sobre fascismo, sobre comunismo, sobre democracia, autocracia, anarquismo, mas a maioria não sabe o que é exatamente isso. Mas eu vou dar um exemplo. A aula de hoje, a conversa de hoje é sobre fascismo. Então, para dar um exemplo na prática, imagine vocês um professor em sala de aula e esse professor nunca deixa o aluno sair, nunca deixa o aluno sair e só a sua opinião é que interessa. O nome disso é autoritarismo. Autoritarismo é um exemplo, uma característica do fascismo. Ele sempre ameaça os alunos e qualquer motivo ele leva os estudantes para a diretoria e nunca houve uma sugestão. Só ele está certo. Muitas vezes, para ter controle da sala, ele grita, ele manda as pessoas calarem a boca. Só ele pode falar. Violência é um outro aspecto. Aos poucos, ninguém mais fala nada. O medo toma conta da sala e as pessoas ficam amedrontadas. Vale lembrar que o medo não tem nada a ver com o respeito. E a autoridade não tem nada a ver com autoritarismo. O que esse professor faz é um regime de terror, que é mais uma característica do fascismo. Vamos imaginar ainda mais. O professor, para dominar a sala, ele começa a colocar medo nos estudantes, jogando um estudante contra o outro e começando a dizer que na outra sala está tendo algum tipo de perigo. O nome disso é conspiração. Mais uma característica do fascismo. Todos aqueles que não concordarem com o professor, por exemplo, eles serão expulsos. E vai além. Ele começa a dizer que nos outros lugares, nas outras salas, tem vagabundo, maloqueiro, vadia, bandido, colocando medo nos alunos, que os alunos com medo, ele vai poder controlar mais. Eu dei esse exemplo aqui, né, pra gente entender um pouco melhor. Mas esse exemplo poderia ser com qualquer outra pessoa. Pode ser com um colega, com um policial, seja lá quem for. É só um exemplo. Quando esse professor começa a inventar essas coisas, o nome disso é mentira, perseguição, fake news. Mais uma característica do fascismo. Vale lembrar que o fascismo é um mal que pode brutar de todos os lados. Como eu disse, pode ser de um colega, pode ser de um policial com alguém da família, em um país, ou por exemplo, nas atitudes de um presidente. Agora que vocês entenderam aí um pouco melhor, nesse exemplo mais prático, o que é o fascismo, eu gostaria de explicar historicamente como ele surgiu e se formou, para a gente entender tecnicamente melhor. Mas eu vou explicar isso com calma. Vou dar algumas características do fascismo. Ele é extremamente autoritário, como eu disse no exemplo do professor. Só quer mandar, não houve ninguém. Ele tem um nacionalismo exagerado, ou seja, só o meu país é bom e todos os outros países são vistos como potenciais inimigos. Essa é uma característica. Outra coisa, militarização. Quem vai mandar, quem vai organizar, só é possível ter um país tranquilo, em ordem, com a militarização, com a força das armas. Geralmente, os fascistas, eles são racistas. Eles odeiam a democracia, ou seja, a liberdade. E sempre estão pregando a violência, porque é assim que eles conseguem mandar. Vale lembrar também que o fascismo, ele inventa inimigos. Por exemplo, inimigos internos e externos. Os chineses, por exemplo, nossa, é o inimigo agora. Ou os comunistas, aqui dentro de um país, sei lá, é outro inimigo. Fica inventando essas coisas para poder colocar medo na população. O fascismo, ele aproveita, por exemplo, das crises. Vou dar um exemplo. Crise na saúde sanitária, como a gente está vivendo agora. Crise econômica, como a gente está vivendo agora. Crise social, como a gente está vivendo agora. Crise política, como a gente está vivendo agora. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Porque o fascismo, ele aproveita dessa fragilidade. Ele aproveita do sofrimento e das injustiças e oferece uma solução radical. Por exemplo, um golpe, uma guerra, perseguição ou todo tipo de violência para manter a ordem. Vamos lá. Para fazer com que todos virem, o fascismo, ele faz isso, com que todos virem inimigos. Eles querem criar vários inimigos para poder controlar. Então, por exemplo, vê inimigo em outras religiões, vê inimigo em outros sistemas de governo. Comunista é inimigo. Negros são inimigos. homossexuais são inimigos. Estrangeiros são inimigos. Ciganos são inimigos. Judeus são inimigos. Deficientes acabam sendo tratados como inimigos. E por serem, geralmente, machistas, até a mulher é considerada inimiga também para os fascistas. O fascismo, por exemplo, ele apela para fatores emocionais e despreza a razão. Então, um exemplo. Ah, despreza a razão. A terra é plana. Ou, por exemplo, o vírus é uma gripezinha, né? O fascismo, ele também, ele tenta criar um falso herói, um falso líder para dominar o povo. Lembra do professor que eu dei no início, querendo controlar tudo? Pois é. Tenta controlar. Estado, igreja, lazer, comportamento, tudo. Isso é o fascismo. Isso é aquilo que as pessoas chamam de extrema-direita. Em que o interesse da nação, nessa extrema-direita aí, no fascismo, o interesse da nação vale muito mais do que o interesse de uma pessoa. O interesse da pessoa é sufocado. Ela não tem mais liberdade. O fascismo impede as pessoas de circular, de falar e de pensar por si mesmas. Ou seja, o fascismo é o fim da liberdade. Tentei resumir da melhor maneira possível, mas eu vou fazer um adendo aqui que eu escrevi. Lembrando que todos os assuntos devem ser estudados com profundidade. Essa foi uma aula resumo deste assunto. Eu espero ter ajudado vocês a compreenderem melhor esse assunto tão importante que é saber sobre fascismo, até pra gente poder combater e evitar que esse mal tome conta do nosso país. Espero ter ajudado. Boa noite a todas e todos.